Então, bora lá, cabeça, para esse resumão hoje desse cenário aqui bem característico de A Fazenda, né? Eu procurei algo que me lembrasse aí A Fazenda para a gente comentar sobre essa edição que eu chamo a debutante, que é a 15ª nesse momento especial da Record, que é os 70 anos. Eu já senti no meu coração que hoje ia ter alguma surpresa comigo, não é novidade. Antes de mais nada, por favor, alguém me chama o bombeiro para apagar esse fogo do feno. A vida já me preparou para isso, aí fora, né? Obviamente. Essa semana foi eletrizante, ela foi cheia aí de muitas emoções, de muitos momentos marcantes. Nós tivemos o primeiro eliminado da Fazenda, ó, já teve gente dando tchau. Se você assistiu, você já sabe quem é. Se você não assistiu, você vai saber aqui agora no nosso resumão, viu? Já teve gente aí que estava meio escondidinho, se destacando. É, meu querido, as coisas estão andando, águas estão correndo aí pelo rio, bolas estão rolando. Ou melhor, as bolas rolaram semana passada na prova que decidiu o fazendeiro, que foi o Yuri que ganhou. E essa semana, quem diria, hein? Ó aquela pessoa ali que muita gente apostou que seria planta, voou baixo. Agora é hora. Aí, mano. Bola dentro! E dessa vez, voar baixo, valeu a pena. O nosso querido André foi quem levou aí o título de fazendeiro e é quem está comandando a sede aí por esses dias. Nós tivemos aí, para o público escolher, para poder sair, Raquel Xerazade, Lucas e a Natália. Muita gente ali na casa, numa dinâmica, né? Apostou na saída da Raquel Xerazade. O pessoal da casa meio que se enganou ali. Teve gente apostando também no Lucas. E a pessoa que o pessoal da casa menos apostou que sairia, que foi a Natália, foi justamente quem o público de casa escolheu para sair. Foi a primeira eliminada. Um título marcante para ela, né? Primeira eliminada da fazenda 15. Mas aí já serviu também para quê? Muita gente já começou a mudar os rumos das conversas de agora para frente. Raquel Xerazade, o pessoal vinha ser, digamos, né? Que perseguindo ela muito dentro da casa. Não foi tão aceita dentro da casa ali. Ela não era aquele jeitinho igual da maioria, né? E aí teve muita gente quebrando a cara. Cariuxa mesmo, que vem sendo destaque na fazenda pelo seu comportamento, né? Ela ficou decepcionada aí com o retorno da Raquel Xerazade para casa. Talvez ela mude o seu jeito, o seu comportamento um pouco. A gente sabe que ela fala muito, ela grita muito. A Raquel Xerazade, inclusive, já falou que ela fala muito, ela grita muito e ela incomoda até os do próprio grupo. Então, talvez ela mude agora esse comportamento mediante essa votação que aconteceu essa semana. Vamos ver aí se ela muda mesmo, né? Simeone quase estava batendo nela. Junto com o galo? Quem quiser dormir, vai dormir. Vai dormir em casa. O Lucas, ô tadinho, doido para ficar, estava ansioso para saber se ia ficar por causa que, como a gente sabe que ele vem aí de diversas polêmicas aqui fora, dentro da casa já foi escolhido aí nessa primeira votação, ele ficou com diversas ideias ali na cabeça dele, com certeza. Ele imaginou que, vindo de polêmicas lá fora, a casa já me indicando assim de primeira, talvez eu saia. Mas não. O público deu essa oportunidade a ele, para ele continuar na casa, ele está se mostrando uma pessoa diferente, né? Das especulações de muitas páginas de fofoca fora aí da fazenda. Então, ele teve essa oportunidade de continuar e criar uma personalidade, um título para ele, para ele desapegar desse título de ex, de Juju todinho, né? Volta feliz da vida, se joga! O André, como eu falei, era tido aí como uma possível planta dentro da fazenda. A Raquel também. Então, a Raquel não saiu, voltou para a fazenda, vem se destacando aqui fora. O André, que seria uma possível planta, já ganhou aí segundo título de fazendeira, que acaba tendo mais destaque durante da fazenda, durante, né, esses próximos dias da fazenda, porque é ele que delega, né, as funções de cada um. E aí, isso faz o quê? Ao mesmo tempo que você está sendo privilegiado com o título de fazendeiro, você está delegando funções, você acaba criando rivais sem nem saber o que está criando. Porque você tem que delegar as funções, você delega para um, delega para outro, tem gente que sabe, que se chateia porque não queria ir. Jenny Liberé, Lili Liberé, Alicia é câmera, câmera trato. E aproveitando, minha gente, que esse cenário que eu estou gravando no nosso resumo aqui hoje é nos bastidores da TV Atalá e eu quero abordar algumas pessoas por aqui para saber o que eles estão achando dessa edição de A Fazenda 15. Você queria quem na fazenda? Você. Eu? Você acha que eu cairia bem na fazenda? Você e Eric juntos num quarto só, imagine, a confusão que não era. Você é mais da treta ou mais daquele povo mais calminho? Depende, eu gosto um pouco de tudo. Certo. Em alguns momentos eu gosto das coisas mais calmas, mas uma treitinha de vez em quando cai bem, né? Então sua torcida vai para quem nesse caso? Eu vou para a Raquel, porque a Raquel é tranquila, mas na hora de treitar ela não corre da parada. A Raquel, ela dá chuva. Eu vou dormir quatro horas da manhã, mas perco não. E você já tem torcida dentro da fazenda, para quem você está torcendo? Eu estou torcendo para André e Xerazade. Por quê? Porque eu acho que são os mais coerentes, são os que têm conteúdo e são os que realmente sabem o que querem de verdade e não é zoada, não é tiro, porrada e bomba e tem conteúdo para mostrar para a gente. Então tá bom. Sua torcida na fazenda? Minha torcida vai para a Raquel. Eu acho que ela tem uma fala muito coesa, ela fala tudo que ela fala, ela realmente tem certeza daquilo. Eu teria algumas pessoas para colocar nesse banco aqui, nesses três bancos aqui. Um já está ocupado, porque ela é planta mesmo, não faz nada na casa. Eu acho que os pensamentos dela são corretos. Ela age de acordo com o que vem do coração dela e o que ela vê ali de jogo sujo, ela está fugindo, está pulando fora. O grupo dela age como hienas numa savana. A Cariúcha, eu achei que ela fosse realmente agradar daquele jeito explosivo dela, tudo que fala, as verdades mesmo. Mas pelo que eu estou vendo aqui fora, para esses comentários, principalmente nas redes sociais, não está fluindo bem. Entendeu? A luz acabou. Acabou, a gritaria, a gente não gostou para passar. Agora vamos aguardar os próximos capítulos e próximo sábado eu volto com mais resumo. Se você não tem tempo de estar acompanhando ali efetivamente, todo dia, a Fazenda, você vem aqui para o Canal Elétrico e acompanha o nosso resumo. E se você está com tempo, você já aproveita e já assina também o Paper Plans e você assiste 24 horas. Até o próximo sábado com mais um Resumo de a Fazenda.